África うわque Give me the pulse if we need to fill the river If we will entail our you of Africa And out here We are children of Africa Even if the sun begins Luton por la fé Quando chamo Afrika Mua mula enya Quando chamo Afrika Mua isunho na dange Afrika 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 Eu me neque ravei dimre e mwayo Manleinyan Aclofomanda am Aclofomantimel Pol pati Afrika Isi ou ayer Lapé Gris du bonheur Mesmo que os céus pleurais, lutamos por nossos irmãos Como a gente do África, meu amigo A gente do África, eu sou de nós África! 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 Amém. 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 Amém.